Como provavelmente muitos de vós, eu também sigo o Ryan Bruce, mais conhecido por Fluff, no YouTube. E o último vídeo que eu vi dele, ele falava de construir um Rigped híbrido. E por híbrido ele entendia em que o preampo fosse a válvulas, mas depois todo o resto de processamento de efeitos, e inclusivamente a simulação de coluna, fosse num processador digital. Isto para permitir ter o som de um preampo a válvulas, mas levar só aquele conjunto para um concerto, e poder ligar, por exemplo, diretamente à mesa, mas continuar a ter o som de coluna. Ele construiu o seu Rig com um preampo e a parte digital baseada no Helix da Line 6. E no fim, ele coloca a questão de como é que isto poderia ser feito, ou se é que isto poderia ser feito, com os pods, com os processadores mais antigos da Line 6. Eu já andei a explorar essa possibilidade. Eu tenho um pod, e portanto lembrei-me que, além de responder ao vídeo como fiz com a minha solução, podia gravar um vídeo onde se explicava como é que este sistema híbrido pode ser construído com base nos pods mais antigos. Mas estes pods mais antigos têm uma diferença muito significativa relativamente aos Helix. É que a simulação de coluna nestes pods está sempre associada a um amplificador. Portanto, vocês não podem utilizar uma simulação de coluna sem utilizar uma simulação de amp. Isto coloca um problema, porque se estão a utilizar um preamp que vocês gostam, não querem uma simulação de amp a influenciar-vos o som. Além disso, os novos Helix permitem utilizar IRs, portanto simulações de coluna que vocês arranjam fora da plataforma da Line 6 e colocam lá. Enquanto nestes pods temos que viver com as simulações que a Line 6 lá colocou. E isso pode eventualmente ser um problema, dependendo do que vocês considerem que é ou não uma boa simulação de coluna. Eu descobri, através de algumas experiências, que existe uma simulação de preamp em que, afinando ligeiramente o equalizador, nós conseguimos uma resposta praticamente flat. Ou seja, conseguimos que aquela simulação praticamente não nos afete o som. Como preamp a válvulas, vamos utilizar o EBS Valve Drive, a versão antiga, que não tem saída de AI, mas tem entrada de 12 volts. Uma coisa que eu vou ter o cuidado é de vos mostrar como é que vocês conseguem ter som limpo e distorção, utilizando apenas os efeitos da pod. Portanto, vamos começar pelas ligações. Aviso-vos já que eu estou a fazer isto mais ou menos em direto, sem grande preparação. Portanto, pode haver aqui alguns momentos para eu pensar um bocadinho no que é que estou a fazer. Para não ter que estar a desmontar o equipamento todo da rack, eu vou utilizar a Patch Bay em vez de ligar as coisas à parte de trás. Mas eu vou-vos explicando exatamente o que é que está a acontecer e onde é que as coisas estão ligadas. Portanto, a primeira coisa será ligar o nosso instrumento ao sistema todo. E eu vou optar por fazer essa ligação diretamente à entrada de instrumento do pod. Portanto, basicamente, tenho aqui o cabo de instrumento e ligamos aqui. O segundo passo será colocar o Valve Drive no nosso loop de efeitos. Ora, eu tenho aqui a saída esquerda do loop de efeitos, tenho aqui a entrada esquerda do loop de efeitos. E, portanto, de uma forma muito simples. Vamos buscar a saída esquerda e colocar no input. E vamos buscar o output e colocar na entrada esquerda do loop. Basicamente, em termos de ligações, o processo está completo. Mas, para simular um bocadinho melhor aquilo que seria um setup ao vivo, o que eu vou fazer é ligar a saída do pod diretamente à entrada da minha placa. Portanto, eu tenho aqui a saída balanceada esquerda e vou ligar isto diretamente à entrada da minha DI. que vocês podem ver. Portanto, está ligada aqui diretamente à entrada da J48, que por sua vez está ligada à placa. Basicamente, isto seria um setup muito semelhante ao que teríamos ao vivo. Para provar aquilo que vos estava a dizer sobre os amps que têm a resposta praticamente flat no pod, tenho aqui no Logic a seguinte configuração. Portanto, tenho em primeiro lugar um oscilador que gera ruído branco para termos esta resposta que vocês veem aqui no equalizador. e como podem ver aqui à esquerda, entre o oscilador e o equalizador, tenho um loop externo que basicamente me está a enviar sinal para o output 5, que é uma saída digital SPDIF, e está a receber uma entrada digital SPDIF. Ou seja, estou a colocar o pod sempre em digital, sem conversão de áudio, dentro do loop neste canal. Para vos demonstrar que de facto o pod está metido aqui neste loop, podemos vir aqui à configuração do preset. Estamos num preset completamente limpo. Eu vou pôr aqui um amp. Como eu vos disse, quero um amp, mas só a parte de pré, ou seja, sem a simulação do power amp. Vamos pôr aqui o canal no mínimo, vamos já iluminar a coluna, e vamos já aqui pôr estas coisas a meio, para já podermos ficar assim. Ora, como vocês podem ver, agora não temos sinal. Se eu desligar o loop, voltamos a ter, se eu puser o loop, deixamos de ter outra vez. Portanto, eu vou fechar isto aqui, vou pôr aqui a nossa visualização para este lado, vou abrir novamente, configuração do pod, e como podem ver, conforme eu vou subindo aqui o volume do canal, já temos aqui sinal. Portanto, eu sei que com 30% no drive, basicamente não há distorção, este pré-amp não adiciona distorção. Estou a ver que os meus agudos estão muito elevados, portanto, posso baixar o presence, e posso baixar o travel também. Tenho aqui um val nos médios, que eu quero corrigir, vou-lhe dar mais médios. Os graves, para ficar mais ou menos flat, ou mais flat que eu consegui, eu prefiro tê-los aqui cerca de 50%, mesmo assim, aqui a resposta não é completamente perfeita. Um outro amp, onde isto também funciona, é um amp de baixo, e é o flip top. Portanto, mais uma vez vamos desligar a coluna, mais uma vez vamos pôr aqui 30% de drive, para o sinal dar limpo. Como veem logo à partida, a resposta é muito mais flat. aqui podemos subir um pouco o presence, para ganhar aqui alguma estabilidade, mas depois temos que diminuir um bocadinho os high mids, para compensar. e os graves a 50%. Ou seja, aqui, temos bastante perda de volume, mas temos uma resposta mais ou menos flat. em termos de resposta, eu penso que o flip top pré é capaz de ser bastante mais flat, do que o black face. No entanto, tem uma grande perda de volume, portanto, se isso for crítico, então, se calhar, é preferível utilizar o black face, que tem aquele pequeno vale nos médios. Como eu até gosto daquele pequeno vale, então, eu vou na mesma utilizar aqui o black face, com a configuração que vimos à bocado, e assim, mas, agora, vou pôr uma simulação de coluna, e vamos utilizar uma simulação do MAMPEG 810, e com um vinte dinâmico. Tratada a parte da coluna, agora temos que criar o nosso loop de efeitos, para conseguir pôr o valve drive, na sequência do pod. Para isso, vimos aqui a zona dos efeitos, selecionamos, pode ser já o primeiro, clicamos efeitos loop, e neste momento já temos o valve drive dentro da cadeia de sinal. Então, agora que temos a parte teórica toda tratada, podemos passar à parte verdadeiramente interessante, que é a parte do som. E para isso, tenho o meu RBX 375, equipado com big splits da Nordstrand, tenho em modo passivo, ou seja, sem equalização nenhuma no baixo, e, neste momento, tenho os efeitos todos desligados, quer a simulação de amp, de coluna, e tenho o efeitos loop desligado, portanto, o preamp também não está ativo, e o som que temos originalmente é este. Podemos começar por ligar o efeitos loop, e, portanto, com isso introduzir o valve drive na cadeia de sinal, eu fiz-lhe uma equalização que gostei, não está completamente flat, e, portanto, ativando o valve drive, passamos a ter... Temos um som muito alto, muito mais cheio, também devido à equalização, mas um pouco também devido à saturação da válvula. Agora, se quisermos incluir a coluna, ativamos a simulação de amplificador e coluna. Passamos a ter... E assim temos o nosso som como se fosse um amp a válvulas, ligado a uma coluna a ser micado, neste caso por um vinte dinâmico, e que podemos enviar diretamente para a mesa de mistura, sem ter que ter nada em palco, fazendo um setup completamente direto. Se quiséssemos utilizar o próprio do valve drive para nos criar destrução, bastava dar-lhe um pouco de gain, fazer a destrução no próprio valve drive, e teríamos algo deste género. A CIDADE NO BRASIL Isto não é propriamente o setup ideal, porque basicamente temos este som e não conseguimos comutar entre limpo e destrução sem estar a mexer no preamp. Por essa razão, eu sugiro colocarem na vossa cadeia de sinal um pedal de destrução, como por exemplo, um Tube Screamer. Eu pessoalmente gosto muito da ideia de um Tube Screamer a saturar um preamp a válvulas. Soa-me bem. Outra hipótese que também é muito utilizada no Metal é o RAT. Eu vou voltar a colocar o preamp como tinha antes, limpo, e vou adicionar um Tube Screamer à minha cadeia de sinal. Vou então colocar um Tube Screamer aqui na cadeia de sinal. Portanto, começo por deslocar o Efecto Slope para o lado. Este bloco que ficou no início passa a ser uma destrução. Destrução, as pôr um Screamer, as baixar aqui os graves para 50%. O Tone, deixá-lo ficar aqui um bocadinho, depende até menos. O Tone aqui um bocado mais para o lado dos agudos. Como não temos Drive nenhum vindo do Valve Drive, ele vai estar em Clean. Vamos dar aqui mais Drive. E o Output, assim, qualquer coisa depois pode-se ajustar. Então, com o Tube Screamer antes do meu preamp a válvulas, no Pod isso significa, como viram, que está colocado antes do Efecto Slope. e com esta configuração assim um bocadinho às três pancadas, basicamente, passamos a ter este som. com a vantagem que eu a qualquer momento posso desligá-lo. e voltar a ligá-lo, como viram. Para terminar este vídeo, que eu vos vou mostrar como é que soaria exatamente este setup sem a simulação de clone. para isso desligamos a simulação dump e o que temos? Obviamente que isto com alguma equalização chegava lá, mas a simulação de clone dá-nos sempre uma solução rápida para este problema das frequências desagradáveis. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Eu vou deixar o link para o vídeo do Fluff na descrição e vou fechar o vídeo tocando com uma simulação de clone diferente. Agora uma 410. um beijo. E aí e aí e aí e aí Obrigado.